Fitch Dance Não tem planos, no stress Sem 3G e sem WhatsApp Got no plans, acontece Stop blowin' my phone, I don't wanna know Baby, don't wanna know Don't wanna go home, I just wanna go, woo Wanna go, woo, woo Não inventa que a festa já acabou A festa nem começou Não volto pra casa onde eu quero mais, woo Hoje eu quero mais, woo Alô, onde tu tá? Onde tu tá? Diga-me, alô Onde tu tá? Onde tu, ah, ah, alô Na pêche du bai, não dá pra falar Baby, don't wanna know Baby, don't wanna know Alô, alô, vai Alô, onde tu tá? Onde tu tá? Diga-me, alô Onde tu tá? Onde tu, ah, ah, alô Alô Na pêche du bai, não dá pra falar Baby, don't wanna know Baby, don't wanna know Alô, alô, vai Alô Alô Na pêche du bai, não dá pra falar Baby, don't wanna know Baby, don't wanna know Alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô